Música Labarico idade tenen ida do Sanoloresinhat Por cento alunoresinh maqueta violência física Tui relatório tinan rinrua Sanoloresinhvalo nebepública Húsi Ministerio Soldado e Redade Social no Incluzão Labaric idade tenen ida do Sanoloresinhat Por cento alunoresinh maqueta violência física Nunei husso goberno atufou a atenção ba violência a soro Labaric Húsi for solução ida nebediak Nunei ba oin Labaric sira livre húsi violência oin Húsi for solução ida do Sanoloresinhavo nebem Plan Internacional Fair Fund Savings December No World Vision Pública de 2018 Há 20 de Katar Oitenta e seti ponto quatro por cento Labaric sira entre idade 1 até 14 anos É dan violência física Pudehanaran disiplina Presenta-se idade Hálo Timor-Leste Sai país ida nebem Labaric sira Sofre violência as língu E a região pacífica Noia Timor-Leste Idade indica Mosca Há 700 mil 845 População Labaric Iha 2018 Labaric nai 612 mil 539 Mas sofre violência Nenha situação ida Alarmamente No Estado Tende Hálo esforço Sira nebem Mata Possível Codipuca Tuka violência Asegurulabare Ilo-Molara Além Idane Precisa Tevemos Atu Tuka violência Asegurulabare Sira Ia âmbito Educacional Não é Vida Bela Tena Cata Bacu Sai Matene La Bela Sai Dicton Idade An Representante Unicef Timor-Leste Bilal Aurani Hatete Unicef MSCI Estabelece Una Política No procedimento Padrão Qualdade Cuidado Ba Orfonato No Colegio Sira Iatina Riu Avalo Tinane Unicef Fornece Apoio Técnico Ba MSCI Jodihalo Política Idane Sai Decreto Lei Ida No Aprecia Tamba Bele Finaliza Decreto Lei Refere Nebes Se Fornece Mandato Legal Ba MSCI Atu Montorilla No Supervision Funcionamento Justifacildade Nebes Fornece Cuidado Ba La Vare Sira In Relation To The Children Living In Institution Unicef Supported MSCI To Establish Policy And Procedures For Orphanages And Boarding Houses In 2008 This Year Unicef Provided Technical Support MSCI To Turn This Policy Into Decree Law Excellencies Who Would Be Grateful For Your Leadership In Finalizing This Decree Law Which Will Provide A Legal Mandate To MSCI To Monitor And Supervise The Functionality Of Institutional Care Facilities That Provide Care For Children Seminar Economa Promoção No Defesa Badiret Labaric Sirianian E Timor-Leste Participa O Presidente Tribunal Recurso Procuradoria Geral Da República Provedoria Direitos Humanos No Justiça No Responsável Instituição Estado Balon Almeida dos Santos Bem Vindas Simenas XMN Visión